Eu sou uma pessoa que gosto de pesquisar sobre otimização de sites. Às vezes eu me envolvo tanto que acaba causando alguns atritos e brigas e discussões. Mas tudo bem, estou acostumado com isso. E uma das minhas últimas revelações foi o questionamento. Seria o Google a lista telefônica dessa nova geração? Porque o Google chegou para substituir a nossa lista telefônica. Para quem tem mais de 30, 35 anos, a galera tinha aqueles blocão em casa que ficava olhando o número e não sabia usar o Google. Não tinha o Google, então usava a lista. E aí eu fico pensando, atualmente, com a mudança no comportamento das pessoas, a questão de como as redes sociais se popularizaram de um nível que as pessoas hoje acham que podem fazer busca no Instagram, no TikTok e deixam o Google de lado. É um negócio que bate um pouco esquisito para mim. Eu não sei o que pensar. Eu estava analisando o volume de pesquisas que, por exemplo, melhores filmes de romance de 2018, 2016. Cara, não existe mais, sabe? Não tem um volume satisfatório de busca para aparecer nos resultados. Pelo menos no dia que eu fiz a pesquisa, não apareceu. Quando você pesquisava apenas por melhores filmes de romance, aparecia. Só que é mais genérico, né? Aparece coisa ali de todas as épocas. E eu fiquei me perguntando, por que será que caiu tanto essa busca? E aí minha conclusão, são duas, na verdade, né? A primeira é que o próprio Google tratou de sabotar o produtor de conteúdo, que tem site, quando ele começa a colocar lá, você pesquisa melhores filmes de suspense, aí o próprio Google te fala uma série de filmes. Então, ele te dá a opção com o cartão, você vai clicar na opção que o Google te dá. Você não vai descer para ver o que os sites especializados estão falando. Então, o primeiro ponto é esse. Isso aí afetou demais. Com certeza, absoluta. E o segundo, exatamente essa mudança no comportamento. As pessoas não estão mais usando o Google para pesquisar as coisas. Às vezes, acontece alguma coisa, o pessoal me pergunta, como é que faz isso? Eu, porra, olha o Google, caralho. Tipo, não tem mais essa consciência. E isso é muito forte para a galera mais nova, que meio que está ali, né? Acha que tem as respostas nas redes sociais. Isso é muito doido, cara. Isso é muito doido. Então, assim, de certa forma, eu acho que o Google está se tornando a nossa agenda. Nossa agenda telefônica, não. Nosso blocão telefônico lá, a agenda de endereços. Você já parou para pensar nisso? Ou isso é algo que nunca passou pela sua cabeça? Afinal de contas, você não trabalha com nada relacionado a marketing digital. Você não tem um portal, né? Nunca parou para pensar nisso. Mas, você sabe, o seu próprio hábito, você anda pesquisando coisas no Google ainda? Ou simplesmente não? É do tipo, ah, vou pesquisar isso aqui na rede social. Você quer saber de um filme? Você vai entrar no perfil de alguém, numa rede social, para ver o que está sendo publicado lá. Essa questão, inclusive, leva até para uma velha discussão que eu tenho com muitos amigos, que é sobre a falta que a MTV faz. Hoje, a gente questiona muito... Isso dá até um outro vídeo, né? A gente questiona muito a ausência de bandas nacionais, assim, explosivas, sabe? Que todo mundo fala, que todo mundo gosta, que enche shows. Hoje, a gente tem muito movimento nas redes sociais. Então, são essas próprias bandas, artistas, que conseguem ali conquistar o público, jogando o jogo das redes sociais. Então, assim, o mercado musical, o mercado de cinema, atores hoje são contratados baseado no número de seguidores que eles têm nas redes sociais. Se você é um ator que não tem rede social, você está fodido. É simples assim. Escritores também estão sofrendo com isso. Então, assim, o jogo virou todo para onde está a tensão. O que não é, de certa forma, diferente. Não é uma novidade. A gente não tinha rede social antes, né? Mas a gente tinha novela, a gente tinha televisão, jornal, revista. Então, eram as pessoas que estavam nessa evidência que ganhavam, né? Projeção, né? Subiam na carreira. E hoje não. Hoje você pode ter uma rede social e você tem lá seus milhões de seguidores e beleza. É a mesma força que você tivesse numa novela das oito, por exemplo. Isso é muito doido, porque quando todo mundo tem esse poder de chegar e fazer, não existe ali uma curadoria, que era o que a MTV fazia. O que a MTV educava a gente, né? Falando das bandas, falando das músicas, muitas vezes também falando até de cinema. E no cinema a gente tinha um programa do Telecine com a Renata Boldrini e a Ana Maria Baiana. Também era um negócio que ajudava a gente, educava a gente. E hoje, simplesmente, é opção demais e você acaba se perdendo. E, o que é pior, as pessoas que detêm esse poder, muitas vezes são irresponsáveis com ele. Falando, né? Algumas coisas um pouco prejudiciais para a própria indústria. Mas, enfim, outra discussão também. Mas voltamos lá para o Google. Deixa nos comentários se você ainda faz pesquisa usando o Google, porque eu estou, de fato, curioso com isso. Beijo para você e até a próxima.